E aí gente, vocês vão matando esse guardião aí ou não? Os meus parceiros estão mais perdidos que seguem tiroteio, vocês já ouviu usar esse termo, é meus parceiros aqui, de PT, perdido, eita porra, E aí, perdido, que seguem tiroteio, vocês já ouviu usar esse termo, é meus parceiros aqui, de PT, me arrebentando na porrada, perdido, eita porra, Perdido, que seguem tiroteio, vocês já ouviu usar esse termo, é meus parceiros aqui, de PT, me arrebentando na porrada, perdido, E aí, perdido, que seguem tiroteio, vocês já ouviu usar esse termo, é meus parceiros aqui, de PT, me arrebentando na porrada, perdido, eita porra, Opa! Deixa eu dar um brandinho pra vocês aí, gente, ó, pra ajudar. Ui, mataram o cara, caralho. Como assim? Ué, eu tava mexendo, tava parado lá no, no pande, é que eu tava mexendo no programa de live. Live streams? Não, eu vou continuar batendo aqui, com sangrento mesmo, vamos ver o que que dá, tem pouco capela em volta, então acho que dá pra aguentar o pacto. E não vou nem puxar a regen agora. Eita porra, eita porra! Agora vamos sair, né, vamos sair de lado. Agora nós puxa a regen. Eita porra, eita porra, eita porra, eita porra, eita porra, eita porra, eita porra. O cara do arco, já trombei com ele na TG, eita porra, deu um tiro cortante. Esse fila da puta que tá me batendo de longe aqui, esse corno. Ah, toma no cu, fila da puta. Mas E3 já caiu Levanta, Decantos Parece que gosta do chão, tá parecendo seia de Pegasus É pra onde que os caras foram agora Eita, vocês vão tudo pro lugar do errado Ah, que se foda Vou ficar me preocupando com isso Ah, toma um brandido aí Hum MA de BM2 Hum, adoro Vem cá O cara foi embora Se fodeu Tá, a PT que tá full É a PT do Goku, né, fi? Você acha que não vai ficar full? Olha o delay da... Da live Nossa Nem adianta Não foi pensar em correr só Ué, maluco Se liga Ah, BM... BM1 Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ô, porpeta É... Vem W9, cara W9 tá... Não, nem adianta Vem... Vai pra W8 direto Que W9 tá caindo Ah, tá Ah, eu ia falar pra você chegar Pra você fazer a quest Só tô sem PT Duro que a PT aqui tá full Se quiser fazer uma PT só comigo Mas não garanto nada Não, pode ficar se pegar Isso aí vai fazer os pontos, né Não, mas conseguir fazer a quest é bom, né? Oh, mano Não faz isso não Não me derruba não Vamos lá Então imagina aqui BM1 Vamos pra centro aqui Arrumo centro aqui, gente Porra De boa? Centro? Não? Ninguém? Oi! Vamos HD Plus Comentárioché Ezed ExMC Comentário E aí E aí E aí Aí é complicado Não, caralho O guardião tá quase caindo Não sei, cara Mas tem um fila da puta que tá puxando Ele que puxou, né Agora fodeu Acabou o TG já? Ah, cara 13 minutos O couro tá comendo muito em alta Tá em alta rotação ainda Eu fiz minha DG aqui já, né Os divinos Agora vai, mole Agora eu não sei pra onde nós vamos Vai tudo pra ômega? É pra ômega, é isso? Vambora Entra aí Tem 12 minutos, Zarkman Você vai entrar direto O tio Barnabé que matou Da guia do tio Barnabé Era da guild Ô louco tio Me mataram Nem vi De onde vi as porradas Mas ó Já entra sabendo Que a TG tá perdida Não, só fazer uns 30 pontos 30 pra ganhar uma mixaria Perrequinha Não, pode entrar Não, dá pra fazer de boa Alô E dois núcleos divinos Tô felizão Você vai ter lugar Pra pontuar pra caramba Porque os capelas Dominaram tudo Sempre eu vou sair baixo Na gravação Ei Achei o microfone Meu Não, acho que eu tô Ah, beleza O senhor tá baixo mesmo, hein Nunca consigo te ouvir direito Testa ouço legal É porque eu sou um cara Microfone de Um solteiro Ué, quem que tá me batendo Aqui, pode Já desculpa Ó, já faz um APT Com o porpeto Aí Já arrumei um APT A Flaca Eu vou só procurar Um guardiãozinho Aqui Que TG Seja meio solitário É ele Tá longe de resfriar Ah, vamos pro portão, né Quando a TG tá assim Perdida Nós vamos pro portão Ou nós bate na barreira Que tá só na barreira Aqui mesmo Ah, cara Ah, cara e não mano tava de boa tinha base até agora a pouco mano os caras perderam de propósito mesmo que tinha a base e não ia falar para você entrar à toa bicho a se liga Arquimedes e nunca que eu ia falar para você fazer aí para poder te prejudicar aqui olha rapaz não fiz não não cara o Arquimedes pelo amor de Deus cara não vai ficar pensando essas coisas de mim não bicho eu não vou falar nada o louco eu ganho o truque o truque é mais tranquilo ninguém faz essas coisas não vem cá que eu vou pagar um eu vou pagar um cacá que você perdeu velho não eu quero 30 e como que eu vou passar 30 pontos eu tenho 300 e pouco eu posso passar para você se quiser eu quero eu quero os 300 e pouco aí e você não precisa o que é de áudio vamos ver agora ponto de URSP nossa aí que voz grossa viu testa agora é deve tá comendo eu tô comendo do nada engrossa voz dele nesse microfone louco dele aí e esse microfone doido aí louco e E aí E aí e aí e a volta ali porque Ixi, agora o Arkman vai ficar Sentido comigo por pelo menos uma semana Eu não pensei não Ah, porque eu falei pra ele entrar Na TG e ele entrou E os caras deram caras Vai mesmo Só foi eu entrar Não vou deixar você viver com esse peso Numa consciência E não tem o canal 10 Oi? Não tem o canal 10 pra você entrar Hoje de manhã, na hora que eu loguei, tinha o canal